olha o que eu fiz meninas e meninos arte da reciclagem faça e venda todos aqui é um carretel tá bom ele tá bem danificado meus estados meus capitais quem tá presente já se inscreva no canal deixa o like se não o youtube não indica meus vídeos mais e o trem tá aí embaixo então vamos que vamos retirei a rodelona aqui e vou fazer uma misturinha de massa é de serragem cola branca e colocar em alguns furos pintei e vou usar um miolo São Paulo tá presente Minas Gerais Rio de Janeiro e vou Bahia vou colocar ali umas mãos francesas tá bom fixar ali tá se você não tivesse miolo aí de máquina você pode utilizar também pode ser uma cabo de vassouras tá bom fazer uma estrutura seja criativa agora nós dias aqui ó em cima eu coloquei a massinha de serragem desse deixei secar e nas rodelona maior você pode colocar miolo fazendo com a furacopos ou também usando CD aqui é uma tira de esteira de academia eu ganhei de um rapaz aqui vou usar porém se você não tiver Olha a cara de Pomonha na área Manaus Amazona Goiás Goiânia cole com cola de silicone ali em volta do trem todo e aí você vai começar a colar usando as tampinhas de garrafa de cerveja peça em lanchonetes bares que eles doam tá bom fala assim junto um pouco de tampa aí que eu preciso para fazer arte da reciclagem que ele junta na maior franqueza e não ele não pede nada para isso não seja humilde seja grato fale com carinho com as pessoas que as pessoas retribui a gente sempre tem que ter um jeito para falar com as pessoas a gente é ignorante as pessoas vai ser ignorante com a gente né tem esse carinho esse cuidado de falar quando falar com as pessoas eu sei que você tem viu você de onde espírito santo Cuiabá cadê você Thaís Thaís você é de Cuiabá Thaís um beijo aqui ó colocando as tampinhas de fora para dentro da rodelona nunca é do meio para fora tá então cole da borda para dentro entendido aí então fique ligado no trem todo e aí e cochilou o cachimbo caiu não é mesmo quem Fortaleza Ceará ou João Pessoa na Paraíba permambuco pernambuco cadê você Valdelice meu menino aí Marcos Rafael cadê você menino olha só meninas então vai colando vai fazendo esse processo é uma terapia arte da reciclagem vai fazendo com carinho pensando né é quando a gente vai fazendo algo com carinho com com prontidão né tudo sai maravilhoso e e e e opa cochilou o cachimbo caiu uma coisa muito importante menina antes de começar a arte separe todas as tampas iguais que aí na hora de você é posicionar quantas tampinhas eu usei aqui nesse processo meninas seiscentas aproximadamente setecentas tampinhas tá que essa rodela aí tem oitenta centímetros de diâmetro beleza então ali é por último você coloca a tampa tira um excesso com pano molhado o excesso da cola de silicone se caiu tá e agora a gente vai fazer uma mistura de rejunte rejunte de piso cerâmico tá bom não é gesso não é massa acrílica é rejunte para piso cerâmico vai colocando um potinho colocar água aos poucos deixa um mingau mais grosso não deixa aguado não tá misturou tira um pouquinho ali da bolha com aquele batedor que eu tenho de fazer é como é que fala omelete você vai espalhar ali nas tampinhas beleza esse é um processo bem simples qualquer pessoa que nunca fez artesanato dá para fazer espalha ali com espátula tá bom espalha espalha com espátula de é plástico essa de ferro ranhou um pouquinho as tampas então cuidado no trem todo beleza você de onde eita belém do pará rio grande do norte rio grande do sul cadê vocês menina um beijo a todo em palmas no tocantins aqui você tira espera umas duas horinhas e depois você vai tirando tudo com pano tá bom olha só que belezura que fica aí depois deixa secar de um dia para o outro aí você enverniza eu não envernizei a minha ainda que não é deu as 72 horas e ali embaixo eu passei uma tinta verde e depois eu metalizei com a página da gliart é a ouro olha só vem daí essa mesinha por 300 reais olha que belezura um beijo fica sempre em paz e não arruma confusão deixa seu laicão para o trem ficar grandão vamos que vamos reutilizando reutiliza reaproveitando já me mandei todinha Deus abençoe grandemente você e sua família e aí